Como comentamos em outros vídeos, o Tecmundo foi até a IFA, na Alemanha, e pôde brincar um pouco com o PS Vita. E agora você confere como foram nossas primeiras impressões sobre o portátil. O aparelho é absurdamente leve e fácil de ser carregado. O único problema seria para alguém com mãos pequenas. Jogar usando os controles e ainda o touchpad ao mesmo tempo não fica muito ergonômico, mas isso pode ser questão de prática e costume. A inovação aqui é o touchpad traseiro. Um dos jogos disponíveis para testes na IFA 2011 era o Little Devions. Ao encostar o dedo no touchpad, uma elevação se forma na tela. É como se você estivesse empurrando seus dedos em um plástico. No game, ao realizar esse movimento, objetos soltos pelo cenário deslizam. O jogo tem um visual meio infantil, mas é divertido e dá vontade de jogar por horas. Chama muito a atenção e consegue mostrar bem o que o touchpad tem a oferecer. Agora, só resta aguardar por novos títulos. O acelerômetro funciona muito bem. Inclinando delicadamente o aparelho, os movimentos são acompanhados com muita precisão. A tela OLED, sensível ao toque, responde bem aos comandos. Entretanto, dependendo da função na tela e do jogo, você precisa fazer um pouco mais de força para que seu toque seja reconhecido. Isso aconteceu em um dos menus do jogo Forbisher 6, no qual existia um aviso imenso escrito Tap Here, mas na verdade o toque tinha que ser feito numa área específica desse aviso. Assim, não chega a ser um problema com o touchscreen, mas sim com o jogo. A câmera frontal vai transformar muitos gamers em estrelas dos jogos. Ela pode digitalizar o seu rosto e faz com que você entre nos games. Já a câmera traseira é mais indicada para experiências de realidade aumentada. Os controles analógicos duplos facilitam principalmente quem gosta de games de tiro. De um lado, você pode controlar os movimentos do personagem. Do outro, as armas e sua mira. E engana-se quem acha que a tela de 5 polegadas é pequena. Ela está no tamanho ideal para diversão. O hardware é potente, pois o processador é um quad-core com 512 MB de RAM e 128 MB de video RAM. A bateria deve durar de 3 a 5 horas, com uma carga de quase 3 horas. Diversos jogos já foram anunciados, como Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Ridge Racer, Katamari Damacy, Uncharted Golden Abyss e vários outros. A data de lançamento do PS Vita para o Japão já foi anunciada na Tokyo Game Show. É 17 de dezembro, com preços de US$ 390 para a versão 3G e US$ 325 para a versão Wi-Fi. Essas foram as nossas primeiras impressões sobre o PS Vita e até nosso próximo vídeo. E aí, não se esqueça de quitar o botão para se inscrever em nosso canal. E aí, não se esqueça de quitar o botão para se inscrever em nosso canal.